Eita meu povo, mais um vídeo daquele ó, o desespero da gadaiada, esse rapaz aqui, o perfil dele é exclusivo pra falar em mim na igreja biscateriana, usa a imagem da minha filha, agora ele tá fazendo esses vídeos aí sempre, porque nós perdemos uma criadora aqui de esquerda, minha amiga Filomena Almeida, então de lá pra cá não tem outro vídeo na página dele, só isso, agora sim, ele não é tão meu fã não, porque ele não sabe nem quantos seguidores eu tenho, tá um pouquinho desorientado, veja aí o vídeo Eu desejo que a Via Álvares do canal Via Álvares, que tem mais de 200 mil seguidores, desejo que a Damares do canal Igreja Biscateriana, eu quero que as duas, o Criador do Universo, Deus, né, leve as duas que elas partam, assim como a Filomena Almeida, também Deus levou, está dormindo, e ela um dia vai acordar pra ter que dar satisfação, as besteiradas que ela fazia aqui, essas duas também Quem tiver pensando que eu estou preocupada com esse tipo de conteúdo aí, ó, vai pirando o chifre fim da chuva, viu, que eu tô, olha, me lixando pra esse tipo de conteúdo, o que acontece é o quê? O bichinho quer desfopar o canal dele, é, quer crescer o canal, aí fica usando a imagem da mamãe aqui Beijinho no chifre, gadaiada, tô me lixando pra vocês Tchau, tchau